Amigos e amigas telespectadores da Nova TV, vocês estão acompanhando imagens do município de Sumidouro, na região serrana, em que a chuva castigou severamente a localidade. Aí temos imagens de ruas completamente destruídas, alagamentos, enfim, um verdadeiro caos que assolou o município de Sumidouro. A gente sabe que o município de Sumidouro está passando por grandes dificuldades, a população reclama muito em termos da atuação da Prefeitura Municipal de Sumidouro e foi atingido com essa chuva, o estrago foi grande, pelo menos as informações que temos é que não houve morte, isso já é uma grande coisa. De qualquer forma, há uma necessidade de que as autoridades possam melhorar o investimento nesse município. Lembramos ao telespectador que o nosso telefone é o 2522 9058, o nosso WhatsApp é o 999-090701, nosso portal está aí, basta você acessar.